Eu sou o professor Eliezer, para quem não conhece ainda, sou o coordenador do curso de Ciências Biológicas e estamos aqui hoje para a aula da disciplina de História da Biologia. É uma disciplina bem interessante porque ela nos conta um pouco o que aconteceu ao longo do surgimento da biologia e depois o desenvolvimento de suas tecnologias, das formas como ela estuda os seres vivos. Então, é uma disciplina bastante curiosa. Então, pessoal, nessa disciplina, que é a História da Biologia, a gente vai ver, primeiro vou apresentar mais ou menos o que a gente tem na disciplina de atividades rapidamente, como ela está organizada, como são as notas, para depois começar com o conteúdo em si. Eu sou doutor e mestre na área de Ecologia, de Sustentabilidade, de Ciências Ambientais e formado em Biologia também, licenciado em Biologia. Então, primeiramente, o plano de disciplina. Toda disciplina tem o plano de disciplina. Nesse plano de disciplina vem a emenda, que é o que o curso estipulou para o professor ministrar, então o professor não vai mexer nisso aqui, ele vai só copiar e colar no seu plano, ele tira do PPC do curso e bota no plano de disciplina. Plano de disciplina é uma coisa que o aluno deve guardar sempre, salve os planos das disciplinas, porque um dia vocês podem precisar, existe uma grande chance de vocês precisarem deles, por exemplo, para pedir dispensa em um outro curso. Ah, eu já paguei a história da Biologia, então eu posso pedir dispensa ou uma disciplina parecida. Vocês podem usar essa para pedir dispensa e não ter que estudar de novo, e arriscar a ser reprovado. Então, é uma questão interessante, você ir salvando os planos. Aqui dentro do plano tem a parte do conteúdo. O que é o conteúdo dessa disciplina? Tem a unidade 1 e a unidade 2. A unidade 1 é falando sobre a biologia em si, do surgimento da biologia até as descobertas com o DNA, que é uma coisa bem mais recente. Então, a gente fala de vários momentos históricos, e quem foram os cientistas importantes e as grandes descobertas da biologia. E na unidade 2, a gente fala um pouco sobre a ciência em si, a relação dela com as outras, principalmente com física e com química. Como é que foi a relação de biologia, física e química ao longo desses anos todos? Principalmente ao longo do século passado, que foi um século em que elas existiam separadamente, não eram mais só ciências. Então, elas já existiam isoladamente como conhecimentos específicos. Então, isso a gente vai ver nessa unidade 2. Vamos falar um pouco de tudo isso hoje. E agora, falar sobre as notas. As notas na EAD são 3. A primeira nota, ela tem um peso de 60%. Então, tudo que o professor colocar na primeira, vai ter um peso maior na sua média, e isso vai dizer mais se você vai ser aprovado ou não na disciplina. Então, você precisa caprichar muito, principalmente na primeira nota. A primeira nota nossa vai ter a prova, é uma prova online, né, que vocês vão responder no CIGAR, que você já conhece o sistema como é. Ela vale 7 pontos. Então, quem tirar 100% é 7, né. Tem o fórum 3, que vale 3 pontos, e que eu também vou corrigir. Então, o CIGAR vai corrigir a prova, e eu vou corrigir o terceiro fórum. A tutora à distância, que é a Jéssica, ela está em todas as cinco turmas, ela vai corrigir o fórum 1 e o fórum 2. Inclusive, o 1, se eu não me engano, ele está encerrando, ou já encerrou, não lembro bem. Esses dias agora. E a terceira nota vai ser uma atividade que quem vai corrigir é o tutor presencial, né, de cada polo. que é sobre o filme, que eu passei aquela atividade lá, tá bom? Então, são essas três notas, 10, 10 e 10, claro, como sempre, elas valem 10, mas a primeira é uma nota que pesa mais na nota, na média de vocês. E isso já está configurado lá na planilha, o P de prova, né, que é o 7, o F3, que vale 3 pontos, o fórum 1 e o fórum 2, na segunda nota, e na terceira nota, que é a atividade sobre o filme. Aqui é o visual da disciplina, né, lá no CIGA. Vou detalhar algumas coisinhas aqui, logo no começo tem uma apresentação falando o que a gente estuda na história da biologia. Aqui falando do nosso encontro de hoje, né, o encontro virtual e o link. E a gente tem também o meu currículo, né, para quem quiser clicar e observar, e um resumo sobre o meu currículo. Em seguida, temos o quê? Temos o material didático. O material didático da disciplina começa com o plano de disciplina, como eu falei, que ele é importantíssimo, ele sempre tem que estar aí no material didático. Tem o livro da disciplina, né, que é um livro da Universidade Federal Rio Grande do Norte, de 2012, que é um livro de história da biologia. E tem dois artigos. Sendo que um deles ficou de vocês lerem para a gente conversar um pouco hoje, durante a aula, e o outro tem a ver com um dos fóruns. E depois de cada encontro, eu vou publicar o slide da aula, né, de cada encontro, não, do encontro, no caso. Eu vou publicar o slide da aula e também a gravação dessa aula de hoje, tá bom? Então, tem o plano de disciplina, tem o livro, tem os artigos, e tem os slides e a gravação. O próximo ponto que tem lá na turma, no CIGAR, são os fóruns. Tem um fórum de tira dúvida, ele não vale nota, ele está ali para vocês conversarem comigo, ou conversarem entre si. Então, não precisa entrar para participar, se não tiver um motivo, então, ele é só para realmente tirar dúvidas sobre atividades, sobre o conteúdo, etc. Então, esse fórum tira dúvida. Aí, tem também o fórum 1 sobre a Ernst Heckel, né? Então, esse fórum, ele já encerrou, no caso, dia 23. Então, nós já estamos no segundo fórum. O primeiro era sobre a Ernst Heckel, O segundo fórum, ele é sobre Erwin Schoeniger. Então, Erwin Schoeniger, que é um cientista da área, era da área de, da física, mas ele acabou sendo importante na história da biologia. E a gente vai ver um pouco o que tem a ver ele com biologia. E também tem as questões que vocês têm que responder aí no fórum sobre isso. E o fórum 3, que é um caça-palavras, que vocês vão encontrar alguma palavra, vão colocar a palavra e o conceito e dizer quando ela surgiu, né? Em que ano ela surgiu, o que significa. Então, é mais ou menos isso. Até coloquei um exemplo aí de vermelho para vocês verem como é que é para fazer, para pegar como modelo para ir respondendo e participando, tá bom? Lembrando que fórum é um debate, então você precisa entrar várias vezes para ir participando dele ao longo dos dias em que ele está no ar. Terminando sobre fórum, agora falar das atividades. A primeira, que é a atividade em trios sobre o filme, não é um resumo do filme, vocês vão comentar o que o filme tem a ver com biologia, com coisas de biologia e tal, porque na realidade o que tem na história do filme é uma reflexão sobre biologia, sobre os seres vivos, e é isso que vocês vão explicar para mim nessa atividade. Tem mais ou menos o modelinho, o tamanho da letra, o tamanho da margem, como é que é para ser, o tipo de folha, mas embora seja digital, não é impresso, e é para ser postado por uma das três pessoas da equipe com uma das outras duas também. E tem a segunda atividade, que é a atividade que era para esse encontro, que eu pedi para ler sobre, ler esse artigo, que eu disponibilizei, para a gente conversar um pouco sobre isso hoje. O rinoceronte de Dias e suas lições para a historiografia da ciência. Então, tem a ver até com a ciência de uma forma geral, não só com biologia. É biologia, porque é rinoceronte, é um animal selvagem, então quem estuda ele é a biologia. E por fim, a prova, que vai estar disponível dia 18 de novembro, nesse horário de 3 da tarde até 23 horas, vocês terão três tentativas, 90 minutos, para cada tentativa, e a nota vai automaticamente para a planilha. a melhor nota das três vai para a planilha. Alguma pergunta sobre a forma como está organizada e as notas da disciplina, ou está tudo certinho? Professor, eu queria saber se a atividade que é para ser em trio pode ser feita em dupla. Sim, pode ser em dupla. de precisar também, poderia ser individual, poderia ser individual também, tá bom? Às vezes o aluno não consegue ter uma equipe. Bom, quando um professor passa uma atividade em equipe, ou em dupla, ou em trio, claro que ele programou para aquilo ali ser assim, porque a gente avalia, não é só se o aluno é capaz de fazer uma atividade, mas também a maneira como ele relaciona com os colegas. então, uma atividade em equipe, ela serve para a gente testar isso também. Então, o professor deseja que dê tudo certinho, que tenha as equipes, mas a gente sabe que às vezes acontece alguma questão que alguém não consegue fazer em equipe, certo? Mas assim, ao longo do curso vão tentando ter equipes, ter relação com os colegas, ter amizades, ter troca de experiência, troca de conhecimento, um ajudando o outro, porque isso é importante também na graduação para o curso, tá bom? As interações. Então, assim, a gente começa, vamos começar agora com o conteúdo, a gente ainda está vivendo uma pandemia, não é mais uma pandemia e tal, mas a gente ainda está vivendo os reflexos de um grande evento que aconteceu em 2020, que foi essa pandemia de coronavírus, né, de Covid-19. E ela nos trouxe mais uma reflexão de que a biologia, ela é muito importante para a humanidade. Imagina que em pouco tempo a gente conseguiu ter vacina para a Covid, coisas que antes demoravam vários anos para se chegar na vacina, a ciência estava num nível de tecnologia que foi possível criar isso em pouco mais de um ano e distribuir isso para a população. Então, assim, foi uma coisa inimaginável. Isso foi uma grande surpresa nessa pandemia. Então, a ciência mostrou, a biologia mostrou que seus conhecimentos de tantos anos, eles não ficaram à toa, né, e foi necessário para que a gente pudesse ter uma perspectiva de vida ainda. Porque realmente a pandemia, para muita gente, principalmente de capital, por exemplo, em alguns países mais do que outros, ela acabou destruindo economicamente as pessoas, as relações. Então, foi um grande problema para a humanidade. Fora, claro, as pessoas que morreram por conta dela. Então, os reflexos dela, ainda hoje, a gente sente, né, pessoas que pegaram covid e ainda têm sintomas dela. E outros que a gente nem sabe quantos ainda vão aparecer e vão ser descobertos daqui para frente. Então, é uma grande surpresa tudo isso. Mas a biologia mostrou a sua grande importância, por exemplo, nas vacinas, ok? A biologia, ela tem esse reflexo numa coisa que, obviamente, o ser humano sempre se preocupou, que foi esse cuidado com as vidas humanas. Então, a gente sempre teve cuidado com relação a entender o corpo, a gente é muito curioso com o nosso corpo, as doenças, porque a gente sabe que a gente precisa aprender algumas coisas para se defender de micro-organismos, para se defender de alguns riscos que aparecem ao longo de nossa vida. Então, assim, estudar a vida, estudar o ser humano, sempre foi uma coisa que atraiu a mente humana, certo? E também cuidar de outras vidas. A biologia, ela não estuda só o ser humano, ela foca muito mais na questão da vida como um todo, principalmente a vida selvagem. Enquanto que, por exemplo, um veterinário, ele está mais ligado a... Claro, ele cuida de qualquer animal, mas ele está mais ligado a animais domésticos, né? Algumas aves, boi, porco, gato, bode, ovelha, então aí é mais veterinário. Agora, o biólogo não, o biólogo, ele vai cuidar de tudo que é ser vivo, principalmente àqueles que o veterinário não costuma abranger, que são aquela vida silvestre mesmo, né? Do mato. Então, a biologia é a ciência que estuda os seres vivos e as leis dos processos vitais, ou seja, ela estuda o ser vivo e tudo que tem a ver com a vida. Então, isso é o que a biologia estuda. eu posso dizer, eu já vi muito esse conceito assim, a biologia é o estudo da vida. Isso é uma coisa bem estranha, porque a gente não sabe o que é a vida, embora a gente seja quem estuda a vida, mas se você me perguntar o que é a vida, eu não sei dizer o que é a vida, tá entendendo? Por quê? É um conceito que talvez o ser humano nunca vai chegar numa explicação total, então envolve muita coisa, né, e aí a gente fica sendo uma ciência que estuda a vida, mas é uma coisa que a gente não sabe dizer o que é. Enquanto que outras ciências, elas estudam, o objeto de estudo delas é algo que elas conseguem explicar. A gente, o nosso objeto de estudo é algo que nem a gente consegue dizer direito o que é, mas é isso. Talvez por isso tem tanta atratividade para a humanidade desde sempre. Então, tem várias tirinhas, chachas que eu andei vendo, isso aqui é só um exemplo, que é reflexão sobre vida, né, o que que significa isso. Então, desde o homem, na época dos filósofos e agora com a ciência, sempre se pensou o que que é essa vida, o que que ela significa, o que que é estar vivo e estar morto, ter vida ou não ter vida. Então, assim, é muita abstração. Quando a gente fala de uma coisa que a gente não consegue enxergar exatamente, como o caso da vida, a gente começa a, porque nem no microscópio eu consigo enxergar a vida, né, então, são movimentos, são processos, é um instante, então, o que que seria essa vida, ok? Fora que a vida, ela pode se manifestar de várias formas, desde uma forma como nós, que tem consciência, que tem ações com inteligência e tudo mais, até uma forma de vida como uma bactéria, que ela só está ali se multiplicando, só isso, e ganhando espaço. Então, assim, a gente pergunta, qual é a diferença entre um corpo que estava vivo há menos de um segundo e agora, nesse momento, ele é considerado morto? Então, assim, ali eu tenho tudo que tinha no outro, eu tenho as mesmas moléculas, eu tenho os mesmos átomos, a mesma quantidade de água, eu tenho tudo, mas eu não tenho mais uma coisa misteriosa, que é a vida. A gente sabe que o corpo da gente, quando morre, ele não morre de uma vez só, ele morre aos poucos. Então, normalmente, quando morre determinada parte do corpo, a gente diz que teve morte, morte de verdade, que é quando morre a parte central da cabeça, lá dentro, que é o tronco do encéfalo, tronco cerebral, tronco encefálico. aí a gente diz que teve uma morte encefálica. Mas, assim, eu posso perder um braço, ele pode morrer e eu continuar vivo, eu posso até perder um coração e ter um transplante e eu continuar vivo. Mas, se eu perder essa parte do meu encéfalo, eu vou perder a minha existência como ser vivo, a minha consciência, e eu vou, de início, eu vou ficar em coma, vou ficar vegetando, ou então decretar logo que teve a morte total dele e saber que nunca mais tem como voltar a viver. Porque é como se tivesse morrido a parte mais importante que tinha no nosso corpo. Então, é a morte cerebral, como a gente fala às vezes. Embora não seja no cérebro. O cérebro é a parte mais de fora. a parte do lado do dentro não é cérebro, é o tronco encefálico. E o Schoen, que é o assunto desse segundo fórum, ele sempre, ele sempre, ele é físico, mas ele era físico, mas ele sempre se preocupou em falar um pouco de biologia, de vida, ele sempre ficou sem conseguir explicar também o que era a vida. Mas, ele fez alguns experimentos, ele dizia que era tipo tentando chegar numa teoria para explicar o que era a vida. Ele botava, ele imaginava, não é que botava, ele imaginava um gato dentro de uma caixa, né, e aí uma solução que mataria esse gato dentro de um frasco. Colocava um martelo e um dispositivo que quando chegasse no eterno momento, que ninguém sabe quando seria, nem ele, ele ia explodir, ia quebrar e ia fazer o martelo quebrar o frasco. E o gato iria morrer naquele instante. Mas essa caixa está fechada e ninguém sabe o que tem dentro. Se já é um gato morto ou um gato vivo. Então, assim, ele não conseguiu explicar o que era a vida através disso aí, claro, né, não tem sentido. Mas ele conseguiu comparar com a física quântica, que era a coisa que ele estudava mais. E aí ele dizia o seguinte, que do mesmo jeito que a gente não consegue enxergar o que tem lá dentro de um átomo e a gente fica só com suposições, a gente também ficou só com suposições sobre se esse gato estaria vivo ou morto. Eu sei que nessa explicação dele, nessa comparação com a física quântica, isso aí ficou sendo conhecido como o experimento do gato de Schrodinger, certo? Que é conhecido na física, principalmente, porque tem a ver mais com física quântica, mas que entra também na história da biologia, porque era uma tentativa de comparar os estudos da física com os estudos da biologia, mas que na realidade ele não conseguiu explicar o que era a vida, claro. E a palavra biologia vem dessas duas aí, que é bios, vida, e logos, que é estudo. Então, a junção dessas duas palavrinhas formou biologia. A primeira vez que alguém escreveu a palavra biologia foi nesse livro de Treviran e Lamarck em 1802. Então, ninguém nunca tinha inventado essa palavra. Aí, no século XIX, no comecinho do século XIX, surgiu essa palavra no próprio título do livro. E as pessoas ficaram meio sem entender o que era isso, porque era uma palavra que era uma novidade. Para você ver, esse tempo todo, em 1802, foi que surgiu a palavra biologia. Mas não significa que a partir daí começou a ter curso de biologia, biólogo, a gente vai ver aqui que foi coisa bem mais para frente, certo? Aí foi a palavra biologia, certo? Bom, é... E... em... até 1976, para você ter uma ideia, não existia um curso de biologia. O que existia era o curso de história natural. então não existia curso de biologia até 1976. Foi dia desse, né? Já no século XX. E quem se formava nessa parte da ciência era chamado de naturalista, não era biólogo. Não existia também a palavra biólogo. Existia já a palavra biologia há mais de 100 anos, mas não se usava isso para a formação, para a universidade, né? Ou para o profissional. Era naturalista, certo? Para você ter uma ideia, a... a Ana Maria Braga, ela é formada num curso que na época que ela fez era história natural. Não era exatamente biologia como a gente chama hoje. Então, era uma naturalista, certo? o Museu de História Natural. Então, você sabe que ao redor do mundo existem vários museus chamados ainda hoje de Museu de História Natural. Eles não mudaram o nome por uma questão de tradição. Eles eram chamados assim durante séculos e aí eles não... eles resolveram não mudar para Museu de Biologia. Então, o nome é recente, né? Como ciência. e aí eles resolveram deixar a história natural. A biosfera, que é onde os seres vivos estão, que se a gente está falando de biologia, eu tenho que ver onde é que tem que ser vivo na Terra. Eles estão numa parte da Terra chamada biosfera. Veja que não confunda o termo biosfera com atmosfera, litosfera, porque assim, quando eu digo atmosfera, litosfera, eu estou só me referindo se é o chão, hidrosfera é dentro d'água, atmosfera é no ar, mas em todos eles tem vida. Então, onde tiver vida nesses ambientes, eu posso chamar também de biosfera, ok? Só que quando eu falo biosfera, eu estou me referindo a que tem vida. E a biosfera, ela tem uma extensão de 18 quilômetros, considerando para cima e para baixo. Ela pega 11 quilômetros para baixo do nível do mar e 8 quilômetros mais ou menos, ou menos um pouco que 8 quilômetros, 7 quilômetros para cima do nível do mar. Então, a gente tem o total de 18 quilômetros de biosfera. Então, tem ser vivo na montanha mais alta que vocês puderem imaginar e tem ser vivo até 11 quilômetros para dentro do mar, ok? É onde se imagina mesmo, onde já se detectou que tem a ser vivo, certo? Embora que nem todo ser vivo consegue chegar tão alto na montanha ou não tão baixo dentro d'água. porque à medida que vai entrando na água vai aumentando a pressão e a tendência é os organismos não aguentarem e colapsarem, eles morrem. E à medida que vai subindo vai tendo complicações também, vai ficando frio, vai ficando sem oxigênio e quase todos os seres vivos precisam respirar para sobreviver. Então, por um motivo ou por outro eles vão ficando raros. São raros os que chegam nessas áreas muito altas ou muito baixas. e recentemente a gente sabe que teve aquele acidente com o submarino que estava tentando ver o destroço do Titanic. O Titanic era um navio que a gente sabe que saiu daqui da Europa, dessa região da Inglaterra e tal. Aí que quando estava indo para Nova York em 1912 ele afundou já perto de Nova York. Eu já estava com mais da metade do caminho e aí ele foi e afundou. Alguns dias depois que saiu 10 de abril e afundou em 15 de abril. Cinco dias depois ela afundou. E aí ficou um grande mistério de visitar esse Titanic, esses destroços e recentemente a gente sabe que teve esse submarino titã já esse ano em junho que tentou que fazia viagens para lá. chegou até a fazer algumas viagens até lá no Titanic mas era um risco muito grande eles eram avisados de que não tinha estrutura para suportar essa pressão da água e isso que é estranho que uma coisa que é considerada resistente não consegue suportar o que alguns seres vivos conseguem suportar lá embaixo que são mais resistentes do que esse submarino. então assim a diversidade de forma de vida é muito grande chega até ser vivo capaz de sobreviver lá embaixo mas são raros também e aí eu vi esse esqueminha que eu achei bem interessante e o que eu quero falar aqui não é do submarino claro o submarino é só um assunto recente que chamou a atenção de todos nós mas o que eu quero falar para vocês é por que que lá embaixo vai ficando mais difícil ter ser vivo primeiro vai ficando escuro outra coisa não vai ter a quantidade de oxigênio que tem em cima porque o oxigênio são bolinhas que vão sendo capturadas do ar e vai oxigenando a água para esses organismos respirarem então à medida que vai afundando você vai ter mais pressão menos oxigênio dissolvido para esses seres respirarem nas brancas vai ficando escuro porque a luz não consegue mais penetrar de tão profundo que é a camada de água certo e aí o pior dos problemas mesmo é a pressão que foi o que levou esse submarino a colapsar alguém levantou a mão foi isso professor é boa noite boa noite as pessoas que por exemplo se entrar demais dentro do mar é no caso eles perdem o oxigênio acho que os órgãos como não tem oxigênio acho que explode será não o que acontece para eles entrarem precisa ter um balão com oxigênio para ficar respirando é isso só que ele não precisa só de oxigênio ele acaba chegando numa profundidade o mergulhador ele consegue entrar no máximo mais ou menos 300 metros além disso o corpo dele sem ter uma estrutura um submarino alguma coisa assim acabaria sendo apertado pela força da água e iria fazer ele morrer entendeu o que que acontece é como se fosse apertando tanto que ele iria não conseguiria mais nem puxar o ar do balão e os órgãos dele começariam a sair por tudo que é orifício porque ele está com a pressão de fora para dentro é como se alguém estivesse apertando ele espremendo entendeu é isso que acontece aí dentro d'água determinadas profundidades em diante é isso que acontece aí olha só quando chega mais ou menos nessa profundidade aqui de 700 metros é só até aqui que vão os corais né mas aqui você vê que ainda tem alguns peixes tartarugas em quase mil metros e ele ainda consegue sobreviver água viva quando chega numa profundidade de 1200 metros aí não existe mais a luz aqui deixa de ter luz e é o breu total totalmente escuro a única luz que tem aqui embaixo é porque alguns organismos eles produzem sua própria luz e geralmente quem vive daí pra baixo é cego porque assim como eles moram numa região muito difícil muito com muita pressão e só eles conseguem morar aí eles acabam se dando bem aí em vez de ir lá pra cima e ter que competir com os outros que lá em cima ele vai ser comido por algum outro animal entendeu ele vai entrar em competição com os outros então pra eles é bom aí já que eles aguentam então tá valendo na regra da vida mas aí eles acabam com o passar do tempo não desenvolvendo a visão então são animais cegos alguns outros enxergam mas eles mesmo que produzem de alguma forma luz um pouquinho de luz né então essa bioluminescência que a gente chama é comum de 1200 metros pra baixo certo aí chega uma parte ó que só quem consegue 2500 metros né baleias cachalote por exemplo ela consegue chegar nessa profundidade e se dá bem aí a lula colossal certo e aí o que que acontece ó aí chega na profundidade que o Titanic tá que é 3800 metros praticamente não tem mais forma de vida aqui então são raros embora que eu falei pra vocês que a vida ela pode ir até 11 mil metros mas são muito raros os seres vistos que conseguem chegar em 3800 metros ok e pra você ver também como foi complicado pra esse pessoal que queria ver os destroços do Titanic é conseguirem estar dentro desse submarino e ele voltar intacto pra superfície então ele tinha que ser um submarino muito bem construído pra poder aguentar essa pressão toda e aí o que aconteceu a força da água amassou né implodiu de fora pra dentro esse submarino e quando faz isso ele despedaça não é só que ele amassou enrolou não ele despedaçou por causa dessa pressão certo e aí eles morreram alguém levantou a mão professor eu vi uma reportagem em que estava falando sobre alguns animais das profundezas que estavam vindo pra superfície tem a ver alguma coisa com as mudanças climáticas em relação ó eu não sei te dizer eu acredito que eu não acredito muito que possa ter essa relação por quê porque o o efeito da mudança climática ela é mais na superfície quando você vai aprofundando no oceano a ideia é que esse efeito vai diminuindo porque ali dentro não tem tanto não afeta tanto essa parte aqui de cima o que está acontecendo lá embaixo entendeu mas assim em algum exemplo específico os organismos eles podem estar migrando por causa dos efeitos climáticos mas eu não diria por exemplo esses que moram nas profundezas eu não acredito que que seria isso o motivo porque é mais difícil isso está afetando lá embaixo entendeu embora que pode ser que tem alguma forma de afetar mas é muito menos do que o que afetaria a superfície do mar que está mais em contato com a temperatura da atmosfera entendeu então o efeito é maior em cima e existe os níveis de organização dos seres vivos então o que acontece a biologia ela foi se organizando para estudar o ser vivo conforme os níveis de organização da vida como assim níveis de organização da vida eu sei que tem átomos eles formam moléculas moléculas formam substâncias que formam células né no caso do ser vivo claro que se eu pegar uma cadeira né de plástico ali não vai ter células são substâncias mas elas não estão organizadas em células as células formam tecidos vários tecidos formam órgão que formam sistema que formam formam organismo a gente chama de indivíduo que formam população se for da mesma espécie que formam comunidade que formam ecossistema e juntando os ecossistemas se forma a biosfera então veja que foi de átomo de um ser vivo até a biosfera e a biologia ela foi fatiando esses níveis para estudar então quem estuda átomo e molécula já não é nem biologia é química mas por exemplo quem estuda substâncias tanto a química estuda como também a bioquímica ou citoquímica quem estuda a célula é a citologia é a genética a genética estuda a parte dos genes a citologia estuda de uma maneira geral a célula o tecido quem estuda é a citologia e a embriologia porque tecido tem a ver com embrião porque é dali que forma os tecidos e tudo mais órgão quem estuda é a anatomia ou morfologia anatomia e morfologia é como se fosse uma coisa só é o estudo do formato dos órgãos e fisiologia já é o que? é o estudo da função então se eu disser assim ah, meu pulmão ele tem 30 centímetros ele tem uma consistência tal uma cor tal aí eu tô falando da anatomia do meu pulmão mas se eu começar a dizer como é que ele se movimenta que ele se enche de ar pra trocar gases pra pegar oxigênio e soltar gás carbônico aí eu não tô falando de como é o pulmão eu tô dizendo o que que o pulmão faz aí eu tô falando de que? da fisiologia do meu pulmão isso vale pra qualquer parte do corpo anatomia é o formato a cor o tamanho o peso já a fisiologia é o que que aquilo faz qual é a função isso vale pra órgão e pra sistemas né que é o conjunto de órgãos quem estuda o organismo é o taxonomista né a taxonomia que divide os animais em grupos em tipos em famílias divida as plantas né em espécies em em divisão de plantas em subespécies né que são os grupos aí quem estuda população comunidade ecossistema e biosfera aí já é quem a ecologia acima de organismo quem estuda é a ecologia certo e a evolução também porque quando a gente fala em evolução não é evolução minha e sim da minha espécie eu não posso falar em evolução de Eliezer pra biologia porque Eliezer quando ele nasceu já tava evoluído a gente depois que nasce só desenvolve a gente cresce vira adulto entendeu até a morte mas não é evolução evolução é quando os pais vão gerar o filhote aí esse filhote ele nasceu um pouquinho diferente a genética dele aí isso se chama evolução ele veio com uma característica um pouquinho diferente ou inédita às vezes é uma coisa boa às vezes é uma coisa ruim se for uma coisa boa vai beneficiar ele porque ele veio evoluir de alguma forma e se for uma coisa ruim vai prejudicar ele a vida toda mas quando eu falo em evolução eu tô falando de uma população de vários de uma mesma espécie que vão nascendo diferente né e aí eles vão nascendo evoluídos certo mas não depois que que nasce não tem mais o que evoluir depois que é gerado não evolui mais certo professor no caso aí nessa parte aí entra a parte da inseminação não a inseminação é apenas uma forma artificial de cruzar mas é como se fosse um cruzamento natural apenas em vez de ter aqueles dois corpos cruzando e gerando um filhote tá tendo alguém que pega o material coloca no outro ou coloca no laboratório e junta só isso a diferença mas tecnicamente é a mesma coisa entendeu e aí sim o ser vivo que vai nascer dali ele pode vir evoluído igual um bebê qualquer ele poderia nascer evoluído alguém mais falou professor sobre a questão da evolução seria um exemplo de evolução que beneficia o bebê seria um exemplo da superdotação sim então se ele vinha com um material genético que facilita ele a aprender as coisas a estudar isso é uma característica que vai beneficiá-lo e que aí ele tem grande chance de passar pro filho dele porque a gente tem muita chance de transmitir as características pros descendentes entendeu não quer dizer que vai transmitir tudo transmitir uma maior parte às vezes é novidade é uma coisa que surgiu ali do nada quando a gente diz evolução a gente está falando de uma mudancinha pequena que teve no DNA aleatória que nem está no pai nem está na mãe é uma novidade genética aí eu chamo isso de evolução e quando isso vai juntando ao longo dos anos nos filhotes numa população inteira aí eu vou vendo uma tendência evolutiva né de uma característica de uma novidade evolutiva ali surgindo tá bom e pela explicação da biologia é assim que as espécies vão surgindo elas vão surgindo de novidades evolutivas e chega um determinado tempo que aquilo ali está tão diferente do que era antes que você já tem uma população evoluída um exemplo se você pegar a população humana as pessoas de uns 50 70 anos atrás elas eram mais baixinhas quando você calculava a média das pessoas aqui no Brasil mesmo dava tipo a média um metro e meio hoje em dia quando vai calcular a média você já está vendo que é um metro e sessenta por exemplo então você já nota que teve uma evolução da população porque a média aumentou de altura ok provavelmente por quê porque quem é mais alto tem mais chance de ter filhotes né tem mais vantagens de alguma forma na natureza ou no trabalho no caso do ser humano né ou com as parceiras ele tem mais vantagens e aí isso vai sendo repassado para outros filhotes né para os filhos dele tá bom bom e falando em grupos de seres vivos né que é o que a taxonomia estuda a gente sabe que tem a microbiologia que é uma parte da biologia que estuda os micro-organismos então virologia estuda vírus bacteriologia estuda bactérias protozoologia protozoais micologia fungos ficologia estuda algas botânica estuda plantas zoologia estuda animais aí dentro da zoologia tem grupos por exemplo quem estuda insetos é entomologia é entomólogo quem estuda peixe é o ictiólogo é o ictiologia quem estuda répteis e anfíbios é herpetologia que estuda herpetofauna né que são esses animais aí quem estuda aves é o ornitólogo ornitologia e quem estuda mamífero é mastozoologia né o mastozoologo ou seja a ciência ela foi adquirindo tanto conhecimento que chega uma hora que precisa começar a fatiar os conhecimentos em livros específicos e ter estudiosos de tudo que é coisa porque senão não dá conta a biologia por exemplo é uma ciência mais do que a matemática por exemplo que é uma coisa mais padronizada mas a biologia tem uma diversidade de conhecimento tão grande que às vezes a gente começa a estudar fungo e aí não entende mais de inseto nem de peixe não sabe mais direito o que é uma planta de tanta coisa que tem nos fungos para estudar por exemplo a gente acaba especializando demais aí por exemplo quando a gente vai dar aula fazer concurso a gente já quer fazer só para determinada coisa né quem é por exemplo da matemática embora tenha suas áreas mas é como se eles tivessem mais domínio de tudo mais do que nós da biologia por exemplo a gente não consegue ter domínio de tudo isso quando eu antes de eu fazer biologia eu achava que quando eu fosse fazer biologia eu ia aprender num científico de todos os bichos saber como é que todos os bichos se comportavam o nome científico das plantas e de certa forma a sociedade ela fica com essa visão errada da gente aí quando elas percebem que a gente não sabe porque não tem como saber de tudo isso aí elas começam a achar mas você então é um falso biólogo que você não sabe como é que esse bicho se comporta mas como é que a gente vai saber né às vezes quem cuida desses bichos não tem tanto conhecimento assim imagina a gente que não se especializou neles entende então assim mas a sociedade cobra isso da gente né claro a gente tem que saber uma coisa geral a gente tem que entender como é que funciona tudo isso mas não tem como achar que vai dar conta de saber os detalhes de todos eles certo eu fiz essa brincadeira aqui ó pra gente é pra gente fazer assim eu queria eu vou fazer o seguinte eu quero dois participantes quem os dois primeiros que se que botarem o nome aí no chat né alguém vai olhando e eu quero a participação pra responder o que são algumas coisas eu vou rodar a roleta e aí vai cair a palavra e vou dar um tempo pra você responder o que que é aquilo quem são os dois que vão participar valendo um ponto pra somar na prova certo os dois primeiros que colocaram o nome no chat é das coisas que eu já falei aqui hoje vocês estão aí sim professor então quem são os dois que vão participar todo mundo com medo professor esperava os primeiros irem aí depois a gente vai mas só vão ser dois ou você bota o nome já tem os dois nomes ah já quem são diz o polo e o nome do aluno quem é o primeiro a Jéssica é do polo de Pio Nono certo e quem é o outro Juliano também foi a segunda a colocar o nome lá junto com a Jéssica e Pio Nono ah Pio Nono também certo nessa primeira brincadeira só vai dar Pio Nono pois vamos lá ó primeiro a Jéssica certo Jéssica fala alguma coisa aí olá boa noite professor boa noite então Jéssica eu vou rodar a roleta e o nome que sair você vai ter um tempo para explicar o que que ele é tá bom no áudio vamos lá biosfera peraí biosfera e aí tem um minuto e trinta biosfera são os conjuntos de todas as comunidades que a gente no planeta tem as comunidades de seres vivos certo muito bem agora vamos ver a Juliana se caiu mesmo a mesma palavra aí eu vou e coloco de novo Juliana você tá aí oi professor boa noite boa noite então agora eu vou rodar a roleta não micologia micologia é o que que é micologia eu acho que micologia é uma área da biologia que eles estudam os fungos muito bem a partir de alparionce células unitárias unicélulas na realidade multicélulas que são filoamentos certo muito bem parabéns e a micologia ela estuda as micoses né que as doenças causadas por fungos certo aí aqui tinha outras palavrinhas ó treviranos que é aquele que fez o livro junto com Lamarck que usou a primeira vez a palavra biologia tem o Schrodinger que é aquele da física né que fez aqueles experimentos tentando explicar o que que era a vida o que é mais aqui tinha herpetofauna o que que é mesmo herpetofauna quem lembra é o grupo de animais a fauna já tá dizendo é o grupo de animais de que tipo herpetofauna herpetofauna o que que é esse herpeto anfíbios e herpeto 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 exatamente então é comobra lagarto sapo certo e fisiologia é o estudo de que quem lembra é o estudo das formas dos órgãos e sistemas é das formas ou é das funções das funções desculpa muito bem como é o nome de anatomia exatamente anatomia desculpa professor eu só troquei é confuso mesmo opa bom então assim primeiro vamos lembrar o seguinte antes de existir a ciência não existia isso e a gente chamava os estudos de filosofia né agora qual é a diferença nós vamos entender aqui exatamente qual é a diferença da filosofia pra ciência como foi que começou essa diferença até então lá na Grécia né aqueles pensadores que tinha professores de universidade eles faziam filosofia eles eram os filósofos eles ficavam discutindo sobre o que que era a ética o que que era a vida e a morte o céu e o inferno é o bem e o mal eles começavam eles estavam estudando e pensando só assim filosofando mesmo como a gente diz é debatendo sobre questões que envolviam o ser humano a existência do ser humano entendeu essa era a preocupação deles aí de repente começou a se preocupar com o que estava ao redor assim os seres vivos o relevo a história das coisas então assim eles começaram a tirar esse olhar do ser humano das das angústias do ser humano das dúvidas do ser humano aquela filosofia e começaram a observar a natureza o que estava ao redor deles nesse negócio de observar que a gente chama de empirismo empirismo é você começar a tentar entender as coisas olhando vendo acontecer e começar a imaginar explicações para aquilo por que que a formiga está passando aqui e a outra está atrás dela por que que a abelha vem pega alguma coisa e no outro dia ela volta para o mesmo lugar tá entendendo então eles começaram a fazer empirismo que eram observações do que estava acontecendo então alguns começaram a mudar o foco não era mais só sobre reflexões da natureza humana certo aí começou a surgir os primeiros sinais de ciência não era aquela coisa com prova científica que a gente tem hoje mas já era uma observação da realidade e não só uma reflexão né que o filósofo fazia aí veio a renascença né em 1280 e o individualismo então começou-se a pensar no indivíduo no corpo humano entender como é o que que estava acontecendo no corpo daquelas pessoas então se começou a pensar em questões que deixou de ser uma questão geral de grandes questões de filósofos né e passou a ser preocupações com coisas mais individualizadas aí veio uma coisa importante também que foi a criação da imprensa isso mudou tudo na ciência porque era uma maneira de você imprimir tipo os jornais na época livros fazer uma divulgação do que se descobria até então não existia livros como repassar os conhecimentos em forma de livro impressa aí Gutenberg veio e criou a máquina da imprensa em 1450 e começou a surgir a divulgação científica alguém levantou a mão boa noite professor exatamente inclusive o pai da biologia que é o Aristóteles ele foi um dos primeiros pensadores a estudar sobre temas de natureza biológica um grande filósofo também da Grécia Antiga século V e a gente vai já falar um pouquinho dele e é exatamente isso ele o Aristóteles ele fez isso bem aqui o empirismo ele era meio doidão assim enquanto que os outros estavam só fazendo de filosofia ele veio observando a natureza e fazendo empirismo e daí nascendo a ciência inclusive a biologia embora não se chamava biologia naquela época a gente viu aí foi muito depois que surgiu a palavra biologia mas já era essa preocupação com seres vivos e que não era mais só filosofia já tinha uma questão de observar não só a filosofia porque a filosofia é uma reflexão interna né mas o empirismo e a ciência são uma observação do que está acontecendo isso era uma grande diferença aí veio a reforma de 1520 que foi uma luta contra as questões religiosas que principalmente a igreja católica tinha na época e veio uma resposta da igreja católica que foi a contra-reforma aí o que que tem a ver isso com ciência o que acontece é o seguinte a ciência começou a ser criticada por essas instituições religiosas porque se dissesse por exemplo que o homem não era o centro do universo né que tinha um sol e a terra rodava ao redor do sol em vez de dizer que o sol rodava ao redor da terra então pra igreja era uma afronta às vezes era motivo de ir pra inquisição de ser assassinado ali em praça pública porque estava desafiando os conhecimentos que a igreja queria dizer que era mas sem ter nenhum fundamento de observação era só o achismo ali achando que era daquele jeito e pronto não era porque estava escrito em lugar nenhum né não era por isso era simplesmente porque eles achavam que era daquele jeito e quem dissesse que era diferente era bruxo e tinha que ser morto então era um tempo de muitas batalhas com relação a isso entre ciência e religião principalmente e veio a revolução científica em 1610 veja que a gente está dando saltos grandes aí que senão não termina nessa história mas veio a revolução científica o que ela tem a ver com ciência com biologia a revolução científica e a revolução industrial é o que foi a evolução da ciência em si das tecnologias o ser humano precisava de conhecimento de máquinas para produzir nas indústrias e isso fazia o que fazia com que a ciência fosse levantada porque precisava de ciência para construir equipamentos e precisava de equipamentos para a questão de ter lucro de fazer rapidamente as coisas não era mais só aquela coisa manual passou a ter indústrias então essa tecnologia e ciência andaram juntas para alimentar a revolução industrial então uma coisa está de mãos dadas com a outra enquanto que a reforma e a contra-reforma de certa forma tentavam barrar a ciência essa revolução industrial foi ajudar a ciência porque ela passou a depender da ciência para ela continuar crescendo e aí vieram as ciências naturais elas começaram a se separar a gente sabe que são essas as ciências naturais astronomia biologia física química ciências da terra e orologia orologia é o estudo do tempo das horas de como fabricar relógios imagina um relógio que é uma coisa que mede o tempo e que tem que ter aquele ritmo para não sair do horário é uma coisa bem maluca a questão do relógio como é que funciona isso então é a urologia que estuda isso e aí vamos falar mais especificamente de biologia física e química que tem mais a ver com a gente como foi que elas três se relacionaram ao longo do tempo bom mas antes de só lembrar que ciências da terra são várias geologia geofísica hidrologia meteorologia geografia física oceanografia e a ciência do solo que é a pedologia ok tudo isso junto a gente chama de ciências da terra juntando elas todas eu chamo de ciências naturais e como foi essa relação entre biologia química e física certo é o seguinte em 1828 elas já existiam separadamente mas era uma coisa assim cada um por seu lado né não tinha muita relação de uma em relação a outra era tudo por igual aí ele fez a urina uréia sintética até então nunca se tinha criado uma molécula orgânica ou seja uma molécula que quem faz ela é um ser vivo mas essa daí foi feita em laboratório então o que aconteceu a biologia biologia é o verdinho e química é o vermelho né física é o azul a biologia e a química começaram a andar lado a lado por quê? por causa dessa descoberta da uréia feita em laboratório então isso foi um escândalo na época uma coisa absurda como é que fizeram uréia no laboratório não foi uma célula não foi um ser vivo que fabricou essa uréia entendeu? alguém falou aí? professor eu lembro que no passado a biologia ela era dividida em dois campos que era a botânica e a zoologia e com o advento da teoria celular e com a semelhança em nível microscópico entre plantas e animais esses dois campos se fundiram gerando a biologia moderna isso e a gente vai perceber isso mais na frente nos slides porque quando a gente for falar dos reinos a gente vai ver que primeiro só tinha dois que eram animais e plantas e depois com a chegada do microscópio eles descobriram que tinha mais seres vivos que nem era animal e nem era planta que eram os micro-organismos e eles foram tendo que criar mais reinos certo? então era só aí de 1828 até 1859 quando veio o Darwin com a teoria da seleção natural a biologia e a química era quase uma coisa só por causa da descoberta da ureia em laboratório mas aí quando chegou aqui que opa a biologia agora está falando de seleção natural ela começou a ficar um pouco afastada da química começou a dizer não peraí a gente não precisa ficar tão junto a gente também tem o que estudar que aí não tem nada a ver com química seleção natural a química não vai botar a mão nisso porque é uma coisa que é da biologia como é que a química e a física eu vou falar de evolução aí pode ver que a física deu tchau ela não agora aqui nós vamos para esse outro rumo porque a gente não tem mais nada a ver com vocês aí da biologia e da química certo? então ela já começou a estudar outras coisas enquanto que biologia e química continuaram assim próximos mas deu uma certa afastada está vendo que está mais afastada aqui até que chegou 1920 com a bioquímica que é a química da biologia é a química biológica é o que tem de substância dentro do ser vivo então deu uma reaproximada aqui na biologia e na química veja que biologia e química sempre lado a lado encosta afasta mas uma proximidade entre as duas né mas aconteceu que em 1953 teve uma briga entre a química e a biologia que foi a descoberta do DNA como assim teve uma briga da química com a biologia pelo seguinte DNA é uma substância né era a grande descoberta do século XX a molécula de DNA foi a maior descoberta do século XX e ela passou a ser uma treta como a gente diz hoje na linguagem popular uma treta da biologia com a química porque a biologia dizia opa quem vai estudar o DNA sou eu porque DNA é coisa de ser vivo é a mensagem genética embora ela seja uma mensagem química ela é a mensagem genética que define as características de um ser vivo aí a química não nada disso porque quem explica a molécula do DNA somos nós nós é que entendemos de ligações químicas dos átomos das substâncias então é nós que vamos ficar com essa descoberta com esses estudos aí pronto a briga começou a rolar e a química se separou totalmente da biologia mas todos dois querendo entender e estudar o DNA todos os dois dizendo que era quem tinha direito de estudar ele moral da história depois de 1950 ficou física para um lado química para outro biologia para outro cada um tomou seu rumo foi se especializar em suas sub-áreas e adquirir mais conhecimento em vez de ficar estudando junto veja que antes as coisas eram uma coisa só todo mundo estudava tudo e aí isso foi se separando naturalmente porque também aí foi só um pretexto ia chegar uma hora que ia ter alguma descoberta que ia fazer o romper e cada um seguir seu rumo nas pesquisas não é isso? então é uma coisa bem óbvia Erwin Schoendig em 1943 ele fez o livro ele escreveu o livro que é a vida que aí ele começou a discernir a importância da vida e quem será que deveria estudar os seres vivos aí ele começou a se perguntar o seguinte e isso se chama reducionismo pra que que existe biologia? se tudo que tem dentro do ser vivo é feito de substância química por que que não existe só a química? e aí acaba logo com esse negócio de biologia né? nessa hora a gente da biologia já fica um pouco chateado com ele porque ele queria que acabasse mesmo a biologia porque não era desnecessário né? pra que? se estudar as mesmas coisas não passa de substâncias ele tinha razão de certa forma porque nosso corpo é feito de moléculas de átomos então a química estudaria né? mas a gente vai já ter algumas diferenças bem aí nessa questão e ele dizia mais ele dizia o seguinte eu sou estudioso da física quântica você sabe o que é que a física quântica estuda? o que é que a física quântica estuda, gente? embora seja física alguém sabe? esse nome quântica tem a ver com energia né? mas tem a ver com uma coisa que a química estuda e o que é? física quântica é quem estuda os átomos enquanto que a química ela estuda por alto o átomo a física quântica ela destroça o átomo em pequenos pedaços e estuda as entranhas do átomo a questão dos quantos de energia que o átomo libera nos elétrons nos prótons então isso é física quântica certo? é querer saber a posição de um elétron ao redor do próton naquele instante quanto tempo leva pra ele estar do outro lado é mais ou menos isso é uma coisa muito difícil de imaginar por quê? porque é um conhecimento que ele é muito abstrato não é nada que se enxerga é igual aquele gato dentro da caixa ninguém sabe o que está acontecendo ali dentro é só supondo entendeu? é mais ou menos isso a física quântica mas ela é uma ciência embora ninguém esteja vendo mas estão conseguindo provar é estranho pra nossa cabeça? é mas é isso a biologia a ciência acredita não é naquilo que ela vê é naquilo que ela consegue provar não é preciso ver para provar mas é preciso provar pra dizer que é ciência entendeu? bom então ele dizia o seguinte eu sou estudioso da física quântica vamos acabar com esse negócio de química logo também porque biologia ele já dizia que não prestava pra nada que devia acabar mas a química também ele queria acabar porque quem estuda o átomo a fundo é ele o físico da física quântica não é o químico então pra que que tinha químicos? ele queria por isso que chama isso de reducionismo ele queria que a ciência toda se resumisse a física quântica que acabou morreu aí era só isso que era pra existir certo? aí vamos imaginar o seguinte imagina aqui que seja OI é objeto intencional que é o que o Gero Edema falava e o ONI é objeto não intencional como assim? aqui é o que a gente enxerga que é a terra o que tem na terra os átomos que são muito pequenininhos a gente não enxerga então vamos chamar ele de ONI objeto não intencional e o universo que é uma coisa que tá acima da terra ao redor da terra a gente também não enxerga e ele chamava de objeto não intencional também então ele dizia que a gente enxergava mesmo pra provar e tal era o OI que é a terra no caso e que a biologia só conseguia ver isso aqui ó a biologia não fala de átomo a biologia não fala de universo embora existam aquelas pesquisas pra saber se tem vida em outro planeta e tal mas o universo não é uma terra de estudo pra biologia são raros raras pesquisas que querem essas essas que começam a estudar isso ou tem condições de fazer esses estudos no universo em outros planetas então acaba que a biologia estuda mesmo é só a terra aí ele dizia a química não a química estuda um pouquinho os átomos e também estuda o universo porque você já percebeu que a química ela fala quais são as substâncias que tem no sol o que que tem na superfície de vênus o que que tem no núcleo do sol quais são as substâncias então assim ela consegue estudar mesmo sem ver nada e daqui da terra consegue saber até o que tem nas estrelas quais são os elementos químicos não me pergunte como é que eles conseguem mas eles conseguem daqui da terra mesmo e aí o que que acontece é a química que estudou tudo isso olha o tanto de coisa que a teoria quântica e teoria da relatividade e a física estuda as entronhas do átomo até o universo então ele também dizia a mesma coisa que Schrodinger pra que biologia pra que química se a gente estuda tudo entendeu então ele também ele também era reducionista ele também achava que não precisava desse tanto de ciências cada uma separada da outra aí vem Niels Bohr Niels Bohr ele é aquele que a gente estuda na química que falava sobre o átomo como que era um átomo e tal não sei se vocês lembram disso mas o Bohr ele era acho que até a tabela periódica se eu não me engano alguma coisa assim tem a ver com ele aí ele escreveu o seguinte não parece haver uma correlação direta entre a vida o livre-arbítrio e os aspectos fenômenos atômicos contudo os chamados fenômenos biológicos certamente não podem ser imediatamente explicados pela característica de individualidade dos processos atônicos o caráter essencialmente estatístico da mecânica quântica parece à primeira vista até mesmo aumentar as dificuldades de compreendermos as regularidades biológicas propriamente ditas o que ele estava querendo dizer aí nessa briga de dizer que só precisava existir a física na realidade ele enxergava totalmente diferente ele dizia que tem coisa na biologia que nem a física estuda e nem a química que só a biologia existindo aquilo ali seria estudado e aí eu acho bem interessante esse artigo de Araújo 2006 que ele fala o seguinte possíveis limites conceituais de física e biologia é que organismos vivos tem experiência em relação constantes com o meio ou seja são entidades históricas e evolutivas gente a evolução da vida é justamente o que explica a existência da biologia porque assim se não fosse a ideia de evolução e de que os organismos eles vão evoluindo ao longo do tempo talvez existisse já tivesse acabado a questão da biologia porque talvez a química e a física iam acabar engolindo a biologia e iam dizer que elas bastavam para explicar a natureza entendeu então assim quando a gente fala de ciências naturais a gente às vezes não percebe essa briga que existe de física com química e com biologia até que biologia e química a gente até supõe que tenha tido mas com a física a gente não imagina que a física fazia tanta questão assim da teoria atômica e de teoria quântica né lá dentro da física e como explicação da natureza certo mas aí a evolução justifica a existência da biologia e aí sobre biologia agora falando uma história na linha do tempo da biologia sobre grandes descobertas que aconteceram na pré-história mil anos antes de Cristo o ser humano ele já começava a estudar coisas que tem a ver com biologia não tinha nem ciência estava longe de ter filosofia imagem de ciência mas ele já tinha preocupação com fenologia vegetal porque ele precisava saber o que é fenologia vegetal é saber a época que a planta flora né tem a floração que ela frutifica então é a fenologia é o estudo do tempo de cada espécie de planta e o homem desse tempo aí ele sabia a hora certa de coletar os frutos quando era o tempo de florescer ele já tinha esses conhecimentos e isso era biologia né muito antes da filosofia mas era uma biologia assim no conceito no estudo na reflexão mas na observação ali mas não era nada não era nem filosofia ainda plantas venenosas ele já tinha que observar onde é que tinha uma planta que era perigosa pra ele conservar animais e carne então nesse tempo não tinha geladeira né não tinha sal mas ele tinha que deixar no sol ele tinha que deixar enfiado lá dentro do gelo pra dar um jeito de conservar aquela carne porque ele sabia ele não sabia dizer o que era mas ele sabia que se deixasse de qualquer jeito ia se perder e ia dar doença neles ele não sabia o que era micro-organismo nem nada mas sabia que adoecia então tinha que evitar né e tinha que conservar aí na idade moderna na idade antiga né de 4000 antes de Cristo até 476 aí na Mesopotâmia já tinha estudo sobre pólen a reprodução das plantas zoológicos já tinha zoológicos então eles já começaram a organizar os seres os seres vivos não estavam percebendo mas eles já estavam juntando coisas parecidas o jardim suspenso da Babilônia que era uma das maravilhas antigas do mundo que ninguém sabe se realmente existiu agora imagine o conhecimento humano que era necessário pra plantar se ele existiu imagina como era difícil manter um jardim assim em várias camadas né em que precisava pensar na quantidade de luz que ia chegar pra cada tipo de planta a quantidade de água certa pra cada um então era uma maravilha mesmo e é quase impossível de se manter naquele tempo com aquele conhecimento hoje em dia não seria aí veio no Egito os estudos com metamorfose anatomia eles começaram a partir cadáveres e tal enfrentaram um monte de problema com isso porque aí vinha a questão religiosa também porque você tinha religiosa também assim era um grande tabu mexer com o corpo humano imagina abrir um corpo humano pra desenhar isso era um absurdo mesmo que fosse o corpo de um morto embalsamamento né no Egito já começaram a não só abrir desenhar e tal mas também técnicas de embalsamar de conservar aquelas pessoas os reis né aquelas mais importantes as outras morriam não tinha diferença mas aquelas pessoas importantes eles tinham que conservar às vezes morria junto os animais enterrava junto os animais daquele rei ou até parentes era uma coisa bem absurda pra nossa mente de hoje veio a Grécia e na Grécia lá era Egito na Grécia o que foi surgindo aí veio a filosofia Hipócrates 400 anos de Cristo que é o pai da medicina né que começou também a fazer bons desenhos e tentar desenhar o corpo humano e entender o corpo humano né então ele criou a ideia de dieta de algumas doenças que ele estudou também teve várias que foi ele que explicou como é que funcionava a matéria elementos fogo terra e água ele também estudava e falava sobre isso né veja que era uma coisa era uma sopa de conhecimentos aí tinha hora que ele parecia quinta tinha hora que era biologia tinha hora que era filosofia pura certo o homem né ele dizia que existia humores no corpo humano nos estudos dele de Hipócrates o pai da medicina existia líquidos no ser humano que a gente chamava de humor e esses líquidos dependendo de como estavam os líquidos você estava triste ou você estava com raiva ou feliz por isso que a gente diz assim ah eu estou com um bom humor eu estou com um mau humor esse nome continua até hoje mas o que que é humor humor quer dizer líquido simplesmente então um bom humor está com um bom líquido então está com um semblante bom está feliz então então tinha o sangue quais eram os humores era o sangue a bile amarela a bile preta e o flegma são os quatro humores e esses humores é quem vão dizer a situação que a pessoa está ali o comportamento dela se está feliz zangado o que que está certo então é uma coisa bem doida para o nosso conhecimento de hoje sair a gente ria até Aristóteles em 350 anos de Cristo ele foi o primeiro sistemato ele é chamado também de pai da biologia pai da zoologia certo ele estudava os animais e dividia animais com sangue e sem sangue já era uma maneira de organizar o ser vivo ele estudava comparava órgãos então ele estudava o primeiro que estudou homologias e analogias e mais para frente no curso vocês vão entender o que é a diferença disso veio o Teofrasto em 320 anos de Cristo que escreveu esse livro sobre plantas então não tinha só quem estudava animais tinha também o Teofrasto por exemplo que ele se dedicava mais para a planta Plínio também para a planta o Galeno já era mais para medicina e anatomia ok e tem uma coisa aqui interessante sobre Aristóteles que é o seguinte o Aristóteles ele foi estudar em Atenas ele foi mandado para Atenas para estudar lá ele foi para a escola de Platão para a universidade que era chamada de Academia Academia era o nome da primeira universidade do mundo que era a universidade de Platão e aí ele foi estudar na academia e ainda hoje a gente chama universidade de Academia em homenagem a essa primeira de todas certo e ele foi estudar nessa foi ser discípulo de Platão só que ele era diferente de Platão e de vários outros filósofos como eu falei para você ele começou a observar a natureza e fazer o empirismo e por isso ele é o pai da ciência o Aristóteles então ele é pai da biologia pai da ciência ele é pai da zoologia ele é pai de um monte de coisa em termos de estudos ok e aí ele depois que ele terminou esses estudos lá com Platão ele fundou a própria universidade dele e como é o nome dessa segunda universidade do mundo Liceu então tinha a academia que era a grande primeiríssima universidade que era de Platão e surgiu mais uma universidade que é o Liceu que é a universidade de Aristóteles e aí o que acontece então hoje a gente usa esses nomes academia para a universidade Liceu não se usa para a universidade exatamente mas se usa para um colégio muito bom né que geralmente tem mais investimentos no passado era onde eles botavam os ricos para estudar uma escola pública de qualidade na realidade talvez isso era uma maneira de beneficiar alguns né que tinham poder aquisitivo para ter um estudo de qualidade digamos numa escola pública né até que naquele tempo não tinha muitas oportunidades particulares tinha dinheiro mas não tinha onde estudar aí eles acharam de criar essas escolas melhores para os ricos estudarem eu não sei se vocês já tinham pensado por esse ângulo né questão de Liceus por exemplo bom aí é a questão dos reinos é que já foi até falado aí na época de Aristóteles ele dividiu os seres vivos em dois reinos era o reino das plantas e o reino dos animais quem se mexia era animal porque animal animado desenho animado quer dizer desenho que se mexe e planta era aquele que era paradão era plantado então tinha esses dois grupos de seres vivos o resto não tinha porque ninguém enxergava né então eles não existiam nesse desenho aqui eles estão até transparentes eles não existiam aqui né se eles enxergassem eles iam dizer que os micro-organismos seriam plantas também né mas pode ver ó fungos eles botavam geralmente junto com as plantas ó os fungos junto com as plantas porque era parado ninguém via fungo andando então era planta né porque não mexia é planta era uma era um conceito uma classificação bem rudimentar né bem simples na idade média já é já pós os filósofos né já tinha ciência as ideias de Aristóteles lá no Liceu já tinha espalhado para o mundo aí vieram os árabes né trazendo mais conhecimento de zoologia Alberto Magno escreveu o livro Desde Vegetables e o livro De Animalibus né esses nomes estranhos aí mas que era um livro sobre plantas e um livro sobre animais né aí vieram os conhecimentos sobre óticas lentes óculos ó gente isso aí não existia microscópio mas imagina assim não tinha microscópio mas o ser humano já estava começando a fazer lente ele já estava ele não estava percebendo mas ele estava começando a criar algo para melhorar a visão para enxergar as coisas mas já estava cavando alicerce para um dia existir o microscópio certo então daí é que surgiu tudo isso mas nessa época era uma medicina estranha as pessoas eram eram iam para um médico né que chamava-se físico não era nem médico nesse tempo aí eles iam para lá para passar por tratamentos estranhos tipo sanguessuga porque eles achavam que a sanguessuga fazia a pessoa perder um pouco de sangue e podia salvar a vida dela aí tinha N crenças tinha transplante de animais para pessoas então tudo que é experimento e tentativa de conhecimento tinha aí na época da peste bubônica os médicos tinham essa roupa de médico é estranho mas isso era uma roupa de médico gente eles andavam com esse bico porque aqui dentro tinha umas ervas que eles botavam porque eles acreditavam que cheirando o vapor dessas ervas esses doutores aí eles não adoeciam claro que muitos deles morreram com isso porque era uma medicina totalmente estranha não sei de onde eles tiravam essas ideias mas para a época isso aí era o auge do auge era maravilhoso certo e na idade moderna aí veio essa história do rinoceronte de dir o que é esse rinoceronte de dir vocês leram o material alguém deu uma lida o que significava isso e qual a importância que isso tem no debate científico e de biologia tem a ver com divulgação científica também quem quer falar alguma coisa sobre isso professor boa noite boa noite o que eu acho interessante é que o cara nunca viu um rinoceronte na vida e que né eles ficavam lá debatendo né 1503 1515 tal e assim o que o texto chama atenção é que como é que o cara nunca viu um rinoceronte na vida né e não conseguiram provar nada também e como é que ele consegue chegar né com a ilustração bem próximo da realidade de um rinoceronte né e aí esse rinoceronte aí na verdade o verdadeiro rinoceronte ficou bolando aí né um dava de presente pro outro achei bem interessante aí a história né o rei deu de presente pro papa lá no final das contas porque o rinoceronte também foi um acordo político mal sucedido da época né era um animal raríssimo né e aí a índia deu de presente pra Portugal esse rinoceronte e ficou todo mundo querendo ver e tal aí Portugal já deu de presente pra Itália teve esse desenho mal feito meio ele viu ele mal viu e já começou a desenhar e fantasiar e o que que chama atenção disso é como isso foi divulgado como se fosse a verdade e aí o que que acontece isso é um questionamento pra própria ciência alguém mais levantou a mão? Boa noite professor novamente achei bem interessante eu li pouco conteúdo por causa que eu tive pouco tempo mas a parte que eu li eu achei bem interessante porque ele nunca tinha visto o rinoceronte mas por a maneira que ele ouviu falar a divulgação das informações que chegaram até ele ele começou a fazer o desenho e chegou bem próximo da realidade e aí quando as pessoas viram o desenho dele acharam maravilhoso nossa ficou igual deve ser assim mesmo o rinoceronte e aí eles começaram a fazer estátuas de rinoceronte em tudo que era país tudo pegando esse desenho aí a gente começa a pensar assim olha o poder que tem o conhecimento e a ciência e quando alguém comete um erro querendo ou não isso é espalhado e o estrago que isso faz na cabeça humana aí imagina o tanto de gente que fez até estátuas aí eu tenho uma estátua de um rinoceronte porque foi baseado nesse desenho desse artista que era muito famoso na época então claro que era perfeito ele tinha credibilidade já tinha divulgação já tinha imprensa tinha como tirar cópia espalhar por aí e aí a gente se envolve na biologia porque é um animal lá fala também que fizeram até moedas do rinoceronte isso fizeram moedas então assim é pra gente ver tem que ter cuidado tem alguma divulgação da imagem meio que errada do rinoceronte e também criaram tipo uma suposição que o rinoceronte e o elefante eram inimigos mortais sim ou seja eles começaram até uma batalha entre eles dois né começaram a imaginar muitas coisas eu também vi assim que desde esses tempos aí ele tinha já uma certa já maltratava os animais porque eles tratavam davam os animais como presentes não os deixavam livres usavam era pra presentear as pessoas e até como a colega falou teve pra colocar o rinoceronte pra brigar com o elefante então também já era um gesto de maltratar né então desde de antigo já tinha essas coisas sim exatamente então assim a gente vê que tem muita reflexão pra se tirar daí né parece um simples desenho mas esse desenho ficou um dos desenhos mais famosos da humanidade e que ainda hoje a gente reflete o estrago que o conhecimento errado pode fazer na nossa vida né então pra sempre ter esse cuidado aí e a importância que tem de ser uma fonte confiável de ser uma pesquisa real então assim muita coisa a gente não sabe bem em quem acreditar né mas a gente tem que tentar ver o que é mais provável o que tem mais pessoas acreditando então já é não quer dizer que seja verdade mas já é um bom sinal de que tem mais chance de ser real né bom e aí depois dessa história de rinoceronte de DIV veio algumas outras informações aqui importantes por exemplo em 1650 foi criado o primeiro microscópio olha o jeito do microscópio gente parecia uma placinha um furinho e uma pontinha de agulha do outro lado e uma lentezinha ali no furo que o Leuvenhock ele usava pra enxergar coisas do corpo dele mesmo ele colocava um pouquinho de fezes e começava a haver ali umas diardes uns protozoários e ele que negócio é esse como é que pode uma gotinha d'água ou de fezes ter tanta coisinha caminhando então ele começou a dizer assim que numa pequena gota existe um mundo que ninguém nunca imaginou que existia então o Leuvenhock não era nem cientista Leuvenhock era um funcionário público de uma prefeitura lá na Holanda que criou seu próprio microscópio é o primeiro microscópio da história porque até então se usava lente pra óculos pra ampliar coisas mas era mais pra óculos mas não tiveram ideia sabe de que de colocar uma lente atrás da outra quando você bota uma lente atrás da outra você multiplica o aumento se uma aumenta 20 vezes se eu botar uma que aumenta 4 fica 20 vezes 4 vira 80 vezes e isso é a explicação do microscópio é uma lente perto do olho chamada ocular e uma lente lá na pontinha na célula no que eu quero ver chamada objetiva que é perto do objeto quando eu juntar as duas aí eu chamo de microscópio ok então ele fez essa esse experimentozinha aí só com uma lentezinha e era nessa coisinha minúscula que era o microscópio dele mas por isso ele é chamado hoje de pai da microbiologia vendo os primeiros micro-organismos nas suas próprias fezes né eu imagino que era tipo ou ele dissolveu na água ou ele botou diarreia não sei mas ele viu uma gotinha de fezes dele e começou a ver as maravilhas que existiam e o novo mundo numa gotinha disso né então assim e por isso ele é chamado de pai da microbiologia aí um pouquinho depois 15 anos depois veio o microscópio de Robert Hooke esse já era um microscópio mais poderoso né tinha uma bola com água que era servia de lente também pra amplificar a luz que era pra poder enxergar coisas e ele começou a analisar tudo que ele via pela frente e ele não entendia direito né assim e o Lloyd Hooke ele viu também o espermatozoide pela primeira vez o seu próprio espermatozoide né ele era ele era muito curioso ele começava a estudar o próprio corpo dele ele ia descobrindo espermatozoide micro-organismo e etc e tal aí depois veio o Robert Hooke que criou a ideia de que existiam células nos seres vivos ele dizia assim que ele pegou um pedacinho de tronco seco de planta né a cortiça rolha né de garrafa pegou um pedacinho raspou e colocou no microscópio dele e começou a ver que ali dentro tinha umas casinhas como se fossem umas células vazias e ele disse que as plantas eram feitas de casinhas vazias que são células células então na realidade ele estava vendo a célula não ele estava vendo ali as paredes celulares é como se fosse um farro de mel é só as caixinhas né mas vazias por dentro porque a célula já tinha morrido só tinha ali a celulose das paredes celulares que toda planta tem aí ele deu o nome de célula e a gente até hoje considera esse nome meio absurdo porque se existe uma coisa que não é vazia é uma célula mas o nome dela remete a cubículo vazio célula quer dizer um quartinho vazio então célula é isso em 1677 aí Lói Van Roque de novo aí ele viu o espermatozoide em 1680 ele viu protozoários e bactérias ele foi vendo um monte de coisa no microscópio até bactérias ele conseguiu ver que são menorzinhas ainda do que o protozoário em 1735 Linneu criou o sistema binominal sistema inaturo para organizar os seres vivos ou seja foi a primeira vez que alguém pensou em dar nome científico nós por exemplo ele chamou de homo sapiens que quer dizer homem sabido aí vem o nome de vários animais ele começou a dizer nome de planta hoje em dia muitos nomes científicos vem desse livro aí o sistema naturo de Linneu então ele é o pai da sistemática da taxonomia certo é um outro ramo da biologia que aqui estuda e organiza os seres vivos em reino filha etc na idade contemporânea veio uma outra questão aquele livro lá que eu comecei a falar Treviranus Lamarck de 1802 que foi o primeiro que usou a palavra biologia ele veio com um conceito absurdo de que existia uma coisa chamada evolução na biologia ele trouxe a palavra biologia no livro que ele plantou a ideia de evolução então isso isso veio para ser o contrário do que se acreditava como verdade para todo mundo digamos que era criacionismo fixismo de que tem um Deus que criou as espécies essas espécies são fixas elas não evoluem elas foram criadas ali em alguns dias e tal e aí essa pintura bem aí de Michelangelo que é a criação de Adão ela mostra exatamente isso Deus criando o Adão criando os animais criando as coisas da natureza essa ideia do criacionismo e fixismo pela primeira vez em 1802 ela foi desafiada né então isso é que a evolução que é o que eu disse a vocês que é o que mantém a biologia ainda existindo até hoje é a ideia de que os seres vivos evoluem né e aí o que acontece essa ideia que o Lamarco e o Traviron falaram era o seguinte que uma girafa por exemplo ele usava muito o conceito da girafa a girafa ela está aqui e ela começa a comer as folhas acaba as folhas ela precisa esticar o pescoço para pegar a folha mais alta e quando ela tem filhotes ela já tem filhotinhos de pescocinho grande claro que a gente sabe assim que isso era uma fantasia muito grande porque primeiro ela não ia esticar tanto o pescoço assim na realidade ela ia morrer de fome ela ia tentar esticar mas ia chegar uma hora que ela ia morrer e não fazer o pescoço crescer não é tão fácil a gente malhar o corpo para ficar do jeito que a gente quer esticar o pescoço puxar uma perna para ficar mais alto essas cores não existem nem nós seres humanos que a gente consegue driblar as coisas nós somos bem mirabolantes a gente tem instrumentos coisas que a gente pode usar para mudar nosso corpo mas mesmo assim não seria tão fácil imagina uma póbula uma girafa dessa e outra por que ela cresceu o pescoço e ela transmitiu para os filhotes porque se por exemplo eu pego eu corto a cauda dele quando tem os filhotes vem com a cauda não vem sem a cauda não é isso? ou seja não se transmite as características que você perdeu em vida ou ganhou ou perdeu a mulher não adianta ela pintar os cabelos de loiro que ela não vai ter filhos loiros não é isso? não adianta um homem botar lentes verdes que ele não vai ter filhos de olhos verdes então se alguém perde uma perna não vai ter filhos sem perna então não faz sentido nenhum essa ideia dele a importância da obra dele foi justamente trazer a ideia de evolução mas era uma explicação totalmente absurda mas trouxe essa ideia que já serviu de semente para outras que vieram depois certo? então depois veio o Frederic Wollett com a história que eu falei para vocês lá atrás da ureia sintética o Schleidich Van ele falou sobre teoria celular então ele começou a perceber que não era só a planta que todos os seres vivos tinham célula era animal era planta era micro-organismo tudo era célula veio Charles Darwin em 1859 com a ideia da seleção natural ou seja a ideia da evolução de Lamarck o Lamarckismo que a gente chama todo errado que só serviu para chamar atenção e serviu de semente para esse raciocínio chegou aqui em Charles Darwin e começou a ser explicado de uma maneira que até hoje a gente considera 90% certo ok? que ele dizia o que? que os seres vivos eles automaticamente por exemplo uma ilha o Schier ele pesquisou muito em Galápagos ele começou a observar os animais que tinha em Galápagos as aves os animais tartarugas etc ele começou a ver por exemplo as aves as aves que tinha nas ilhas elas eram quase iguais bem parecidas diferente do mundo inteiro só ali que tinha mas tinha uma diferença que ele começou a achar bem curioso o bico delas era cada ilha tinha um tipo de bico diferente como é isso? o que será que significa isso? por que elas são tão parecidas mas o bico é diferente ele começou a ver que o bico dependia do que ela comia se era semente que era uma semente mais dura numa ilha na outra ilha não tinha semente tinha coisas mais molas pra comer então quem foi desenvolvendo a linha ao longo de muitos anos milhares de anos acabou tendo um bico que servia pra comer aquele alimento aí ele começou a pensar o seguinte não é que ele esticou o bico o bico foi ficando assim ou assado quando nasciam os filhotes vinham delas com o bico assim e assado puxando os pais né que geralmente se recebe dos pais vê os filhotes bem parecidos com os pais mas ali no meio deles vinha uns um pouco indiferente uma novidade evolutiva aí ele ia se dando bem quando vinha a próxima geração ou seja daqui a 10 anos aquelas aves ali já eram filhotes daquele ali então uma chance de repassar aquele bico ia se dando bem se dando bem e com o passar do tempo aí se chama seleção natural quer dizer não é que a natureza fez esticar fez evoluir mas quem vai se dando bem vai se reproduzindo vai tendo sucesso é a regra do sucesso né e aí vai repassando a característica e ele mostrou nesse estudo nessas ídios de Galápagos que tudo não passava de uma explicação de alimentos disponíveis e o tipo de bico ideal para comer aquele alimento igual uma pinça para pegar um parafuso tem uma pinça certa para pegar determinado parafuso o bico também servia para pegar determinada comida dependendo do que tinha disponível isso é a teoria da seleção natural certo aí veio oi então no caso essa seleção natural seria a sobrevivência desses animais né aqueles que os que morreram também se sobreviviam é a natureza escolheu o que eu entende a natureza não entendeu a natureza sem querer escolheu por isso que diz assim seleção natural é a natureza escolhendo os melhores por acaso eles tiveram a sorte de nascer com um bico que era bom para aquela ilha onde ele estava e foram ficando e se dando bem aqueles que nasceram com um bico para pior ali já não ia ter espaço a fêmea já não queria ele né ele não conseguia comer direito morria de fome porque o que tinha para comer precisava de um bico melhor para aquele alimento e aí a natureza sem querer acabou selecionando entendeu a gente fala hoje também assim seleção artificial o ser humano ele seleciona também aí eu já não chamo seleção natural por exemplo a gente seleciona os melhores grãos a semente da melhor melancia para plantar porque sem querer nós estamos moldando a história das coisas porque a gente está selecionando conforme os nossos critérios a gente chama de seleção artificial está selecionando geralmente é coisa para comer né alimenta feijão ervilha arroz é mais ou menos isso que a gente seleciona o olho sobre a seleção artificial como tem relacionado a inseminação artificial tem gente a gente pode escolher o sexo do bebê pode escolher a cor a cor do olho exato então assim é uma coisa até meio absurda porque quando alguém vai escolher a cor do olho por exemplo tem muita crítica nisso geralmente quer escolher um olho claro mas por que entendeu aí fica aquela coisa de eugenia de você querer selecionar uma raça que é mais bonita ou melhor tá entendendo então assim aí tem muita crítica em cima disso agora o ser humano também seleciona os alimentos os melhores grãos uma vaca que dá mais leite aí bota pra reproduzir ela se tem uma galinha que bota mais ovos ele já vai querer que ela tenha filhotes pra poder ter filhotes que botam mais ovos aí a coisa com o passar do tempo a gente vai vendo que vai fazendo muita diferença porque ali começa com um que nasceu daquele daqui uns 10 anos ali já tá tudo diferente tá tudo tipo sendo descendente daquele melhorzinho que nasceu naquele ano entendeu ou seja o homem vai selecionando também não é só a natureza certo bom aí vem Louis Pasteur Louis Pasteur em 1862 ele veio com uma prova de que existia biogênese que a biogênese não existia vocês lembram o que é essa velha briga dizia-se o seguinte que era possível nascer vida do nada sem vir de outro ser vivo por exemplo se deixasse camisa suada no chão de uma casa dali nascia rato se tem um feijão dali de dentro nasce o gorgulho né o carunchuzinho o inseto né por exemplo meus pais ainda hoje acham que gorgulho cria do feijão ele não acha que é um bicho que ataca o feijão e a gente sabe que não é isso vem a fêmea bota um ovinho em cada feijão em cada grão por quê? pra não competir ele bota só um ovinho em cada um aí aquele bichinho quando nasce a larvazinha penetra no feijão e aí passa a morar ali dentro ali é o grande feijão dele certo? é sempre assim ele sai reproduz com outro aí logo ele volta pra dentro do feijãozinho dele ou de um outro que tiver vazio mas ele fica tipo assim marcando território né um em cada grão mas tem gente que ainda hoje acha que aquilo ali nasce da planta né meu pai disse que já viu rato virando morcego e eu não vou temar com ele porque eu passei a vida inteira temando né ele disse que viu né o que eu posso fazer é isso então assim as pessoas elas às vezes acham que uma coisa vira outra que nasce vida do nada isso se chama abiogênese Pasteur eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho depois que a gente vê essa participação é que ele mostrou que não existe isso que vinha de outros seres vivos sempre Oi não professor foi sem querer ah tá bom então como o Pasteur fez isso ele fez o seguinte ele pegou um frasco de laboratório um balão desse botou um caldo caldo vocês sabem caldo de carne ele é atrativo porque ela está cheia de bactéria no ar que na hora que pousar ali em cima até larva é ovos de mosca se ela botar os ovos vão multiplicar ali vai virar larva e tal porque ali é um alimento então ele botou esse caldo nesse balão e ele fez o seguinte aí depois que ele botou o caldo ele percebeu que se ele deixasse só assim criava larvas criava bicho criava micróbios aqui nesse caldo mas se ele esquentasse a ponta do vidro e fizesse um bico de forma que não os micróbios não conseguissem entrar nas curvas e chegar até o caldo nem a mosca acabava ficando intacto não se via nada aqui mas se quebrasse isso aqui rapidamente criava então ele começou a dizer ué então não é que está nascendo do caldo essas coisas elas estão chegando por aqui pra gente hoje isso é muito óbvio mas na época era precisar alguém chegar e provar que só assim pra ter vida que a vida vem de outra vida né por mais que eu diga assim ah mas teve o primeiro ou Deus criando ou então das moléculas que foram juntando e formando um ser vivo mas teve a primeira vez agora esse negócio de biogênese a biogênese é que eles acreditavam é que a todo instante no dia a dia continuava surgindo vida do nada do suor da sujeira e não existe isso então o Pastel ele botou um ponto final nisso e ele provou a biogênese vem da vida e ele também foi quem começou a desenvolver as vacinas certo então assim ele estudava muito micro-organismos então ele ele era mais ligado nesse tipo de pesquisa hoje em dia tem até as coisas que a gente chama assim pasteurização o leite pasteurizado quer dizer que ele passou por um tratamento bem de calor e um tratamento de frio aí é um choque térmico e isso faz matar os micro-organismos porque quem não morrer no frio vai morrer no calor certo aí o nome desse processo é pasteurização dia desse tinha uma professora na universidade que a gente estava saindo da sala do ar-condicionado e chegando no calorzão de Terezinha saindo da da universidade aí ela disse assim eu estou me sentindo um saco de leite aí eu por que professor um saco de leite eu não tinha entendido nela eu estou ficando pasteurizada porque eu saí do ar-condicionado agora estou chegando nesse calor aqui eu vou eu vou sofrer esse choque térmico né ela se comparou com um saco de leite bom a Gregor Mendel né em 1866 é outro cientista na realidade matemático importantíssimo para a biologia só que esse é da matemática a importância gente como é que pode isso a importância dele para a biologia são os cálculos que ele fez que cálculos foram esses simplesmente pesquisando ervilhas a corzinha da ervilha se ela era lisa ou rugosa etc e tal ele conseguiu provar uma coisa que a gente acha óbvio hoje mas na época dele era um absurdo que as características são transmitidas olha só que coisa óbvia e que era um absurdo na época as características elas são transmitidas pelos genitores então aqui no ervilha a característica do filhote da ervilha da planta filha vem da planta pai da planta mãe uma parte vem do pai outra parte vem da mãe né então isso é óbvio pra gente hoje mas ele precisou mostrar isso em contas em cálculos em multiplicações usando letrinhas olha só ele usava letrinha pra representar os genes mas ele nem sabia o que era gene porque ninguém sabia o que era gene ninguém sabia nem que existia DNA dentro da célula mas ele conseguiu usando cálculos e letrinhas que ele tirou do nada que parece uma coisa de outro planeta porque como é que um monge matemático ele era monge da igreja católica vivia no mosteiro estudando matemática também então ele estudava religião né teologia e matemática e ele conseguiu ser o pai da genética então assim tem umas coisas que os cientistas criam do nada é a genialidade deles comumente que a gente não sabe de onde veio é uma coisa assim impressionante ele morreu sendo chamado de louco sendo zoado por todo mundo e quando foi no século seguinte começo do século de 1900 e pouco que descobriram os cromossomos e depois o DNA na década de 50 aí começaram a dizer puxa vida Gregor Mendes tinha toda a razão aquelas letrinhas que ele usava né eram os genes só que ele usava letra ele tirou do nada isso né ele usando aquelas fórmulas ele explicou matematicamente como é que transmite as características sem nunca saber que existia um gene e um DNA né então assim é uma coisa genial a gente hoje a gente mal consegue estudar o que os outros estudaram agora quem é gênio consegue tirar a informação do nada e aí eu não consigo entender como é que eles conseguem isso 1867 Ernest Heckel criou o terceiro reino que é o protista ele fez o seguinte ele viu que tinha organismo que nem dava para dizer que era animal e nem que era planta lembrando que aqui já existia microscópio então é outra história ele conseguia ver micro-organismos que até então ninguém conseguia então não tinha por que criar um novo reino se só se via planta e animal ainda era igual Aristóteles daquela época antes de Cristo ainda hoje reinava os dois reinos de plantas e animais mas aí em 1867 veio o reino protista quem era o reino protista? os protozoários certo? bactérias também protozoários bactérias tudo que era micro-organismo ele separou em protista o Ernst e o Reckler certo? aí veio Robert Koch que falou a relação entre micro-organismos e doenças outro absurdo como é que pode alguém culpar os micro-organismos de estar causando doença pra gente hoje é muito óbvio ter vidros que causam doença bactéria mas nesse tempo aí era um absurdo como assim? aí ele começou a falar da teoria existia antes disso a teoria miasmática que a doença vinha do fedor a gente sentia algum fedor e isso fazia pegar uma doença olha que coisa doida o estado de espírito da gente era um líquido dentro do corpo chamado humor né? aí as doenças a gente pegava pelo fedor era a teoria miasmática quando veio o Robert Koch aí a teoria mudou pra germinal que a gente pegava as doenças a maioria era de germes os germes é o que a gente chamou hoje de micro-organismos mas eles eram germes depois foram chamados micróbios e hoje em dia a gente chama mais de micro-organismos certo? mas ainda hoje tem gente que chama germe micróbio ok em 1882 Walter Fleming descobriu a mitose explicou que as células se dividem e transmite as cópias de DNA para as células filhas e se não fosse isso a gente não ia renovando nossas células e ia morrer bem mais rápido né? porque ia degenerar e não ia substituir as células o que que é estranho nisso? é que nosso corpo ele vai se renovando mas a gente continua sendo a gente por exemplo ele é zero de três anos atrás era outro ele é zero era esse era gordo mas era outra gordura era outro osso era outra pele era outra unha era outro cabelo não é só o cabelo que vai crescendo a gente vai cortando a pele que vai descamando não a gente se renova pessoal a gente renova nossas células nossas moléculas nossos átomos mas a gente continua seguindo as regras a receita do nosso DNA só eu tenho esse DNA que faz aliezer ele é uma mensagem genética que diz quais são as substâncias que aliezer tem então eu vou reproduzindo isso copiando multiplicando pelas minhas células e vou sendo aliezer até o dia que eu morrer mas não é mais o mesmo de alguns anos atrás eu fui renovado e continuo aqui se a gente for parar pra pensar essas coisas a gente fica doido né tipo assim o universo ele é infinito tem coisa mais absurda do que imaginar uma coisa sem fim não tem imaginar que a gente se renova o material da gente mas a gente continua existindo é outro absurdo mas é isso e as células vão se multiplicando elas se renovam pra assarar o que vai quebrando na gente né e ao mesmo tempo se ela multiplicar demais vira um tumor e pode virar um câncer é daí que vem o câncer é um erro de multiplicação em vez de multiplicar pra assarar pra recuperar ela perde o controle e multiplica demais e forma um tumor ok e agora mais uma brincadeirinha né que eu queria fazer o seguinte é eu queria dividir vocês em dois grupos certo deixa eu ver aqui é ou então a gente faz por polo pronto faz assim cada polo vai fazer o seguinte é primeiro me diz uma coisa o nome que aparece pra vocês aí é o nome é o nome de vocês ou tem alguém que tá com um nome que não é o seu que entrou na conta de um parente entrou em outra conta tem alguém assim na sala o meu é o meu nome mesmo pronto se tiver algum se tiver algum que o nome que tá aparecendo não é que entrou sem querer pela conta de alguém eu queria que previsse o set meu nome é para eu saber que essa pessoa não é o nome que tava aparecendo tá bom é por uma live ela tá sendo gravada e tá gravando a classificação de vocês é desliguem aí o áudio gente que tá dando um eco pronto então assim é só o caso de alguém que tiver o nome diferente aí aí escreve no chat que aí ele salva o nome que tá aparecendo e o nome real tá bom aí eu quero que vocês façam o seguinte cada polo dizer quem é o representante que vai participar da brincadeira certo é um aluno de cada polo mas os outros podem ajudar também os outros do polo no áudio mas eu quero um representante quem vai ser o representante de cada um de castelo quem é aqui é um jogo da memória certo valendo ponto também vamos lá diz o nome do aluno que representa e quem é e qual é o povo castelo érica érica né certo quem é de união pessoal professor pessoal estão respondendo no chat castelo a cleicielle tinha botado já tem alguém de união aí também francisco das chagas alguém pode dizer pra mim então quem é erislene polo de união erislene né quem é de união anacléia é quem é de canto do buriti será que os de canto do buriti já foram dormir laís quem laís de canto do buriti laís e o pilon quem é pilon karen 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 né ok então érica fernanda de castelo do piauí de união erislene de uma anacléia é de canto do buriti laís de pilon no karen a brincadeira é o seguinte ó a equipe que ganhar eu vou pegar os nomes de quem é que vão ganhar também um ponto pra somar na prova e veja que a prova é muito importante porque é justamente na primeira nota né então é importante ganhar ponto na prova claro que é só pra quem couber os pontos se a pessoa já tiver com sete não vai receber não tem como eu não vou colocar em outra coisa não vai receber na prova só aí vamos lá eu vou fazer o seguinte eu vou chamando polo a polo aí a pessoa tem a oportunidade de dizer dois números se as figurinhas são iguais aí já é um ponto pra aquele polo mas tem que dizer o que é aquelas duas figurinhas entendeu aí se não perde tem que dizer exatamente o que é as duas figurinhas que ela ganhou que ela acertou quais eram iguais aí os outros já vão aproveitando pra ir decorando mais ou menos onde é que tá as coisas vai ajudando aqui nós temos duplas de figurinhas né é um jogo de memória então vamos começar com o castelo do Piauí Érica diga um número aí 3 e 10 o 3 e o 10 olha molécula de DNA muito bem nossa acertou de primeira é professor é que nós somos especialistas nossa é nossa a nossa prova é o gabarito professor hum bom agora de união Eris Leme diga dois números da agora pra frente vocês vão dizendo um número agora não porque não tem nenhum para lembrar mas é bom ir dizendo um número esperando então ela não tá ver o outro oi 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 professor boa noite boa noite o 4 o 4 e o que que é o outro o 12 12 ó vou fechar 4 12 agora em uma Ana Cléia oi aí você já vem dizendo só um número porque vai que lembra onde é que tá a outra figura certo em uma Ana Cléia sim 1 e o 4 era bom você dizer só um número porque vai que você lembra onde é que tava alguma figura tá bom você que abre primeiro qual 1 1 qual é o próximo 4 1 certo vou fechar de novo agora quanto do Buriti Laís 7 7 7 foi o outro 17 17 agora filmando Karen 13 13 13 e 12 e 12 e o que é isso aí uma bactéria é uma bactéria tem umas assim mas alguém alguém de Pio 9 pode dizer o que que é isso aí alguém que acha que é outra coisa um vírus um vírus bem famoso até tem nos atentado desde 2020 é é é é é é é exatamente não 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 esse já foram fazendo assim ó pra sair do meio da imagem pronto agora cartel do Piauí diga o número 4 e 17 já vai direto assim 4 17 ó Aristóteles pai da biologia um dos primeiros filósofos a estudar sobre temas de natureza biológica é pai da ciência pai da biologia pai da zoologia não é isso do empirismo né bom então certinho até agora o castelo tem dois pontos e Pio 9 um ponto aí vamos pra Nian Nian pode ser outro outro aluno professor que eu já respondi uma vez já 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 dei minha opinião não mas é porque eu escolhi a gente botou quem são os representantes então então vamos lá é 8 diga o número 8 opa diga o e o 18 agora agora em 1 agora em 1 agora em 1 agora em 1 é 5 isso é 6 6 18 18 18 agora canto bonitinho 9 9 9 e 8 e 8 muito bem o que que é isso microscópio certo certo agora vou deixar ele lá assim agora Pio 9 15 15 e 11 15 e 11 agora Castelo do Piauí de novo 7 6 7 e 6 célula animal célula animal muito bem por que que você acha que é animal essa célula ah professor porque ela não ela tem mitocôndria ela tem núcleo e ela não tem aqueles bichinhos que fazem fotossíntese cloroplastos e também ela é arredondada célula de animal costuma ser arredondada né em vez de quadrada cada planta outra questão ela não parece a célula a célula da planta ela tem parede vegetal né uma célula parede vegetal e ela tem uma parede dura grossa né ela é mais quadradona né então é isso exatamente agora é união tá ficando fácil agora 15 professor 15 14 14 um negócio difícil né agora em uma 15 e 16 olha eu não tô mudando de lugar as imagens agora canto do buriti 15 15 15 18 não é 5 5 16 16 16 16 16 agora quem é é Pio Mono professor só o que pode falar não os outros podem ajudar falando também mas eu preciso que alguém vá dizendo dizendo o primeiro número mas pode participar assim tá bom é algum do mesmo pão né é de Pio Mono né 1 isso e o 14 e o 14 ok e o que que é isso aí agora tem que dizer a figura né eu não consegui identificar o que era é professor é o primeiro microscópio criado muito bem e aí vocês conseguem lembrar o nome de quem criou é o nome velho doido lá né alguém lembra Lidl Alck é é o Loi Van Rauk é o Loi Van Rauk é porque eu confundi na pronúncia eu tava com a escrita na cabeça mas a pronúncia tá um pouco errada esse era o polo de Pio Mono né isso agora Castelo de novo 18 e 5 o que é isso aí Robert Davin naturalista inglês filho do doutor Robert Davin é esse é o Charles Davin né exatamente exatamente ele é filho do doutor Robert Davin inclusive o pai dele queria que ele fosse médico só que ele meio que se espantou vendo aquelas cirurgias sem anestesia muito bem é o criador da teoria da seleção natural agora união isso união 11 e 16 o que que é isso e o que que tem a ver com biologia assim além de ser planta né faz a história da biologia isso exatamente exato agora em uma é isso sim em uma só tem dois números né vamos botar aqui essa aí é quem a cara dele não é muito conhecida né ó se ninguém de em uma é em uma né se ninguém de uma souber eu vou passar a vez para do muriti tá bom é Ernest eu só não sei pronunciar o nome direito professor mas eu acho que é Ernest eu não sei pronunciar o resto sobre o nome dele Ernest Ernest Raekl Ernest Raekl Ernest Raekl ok pronto ó então o platar ficou assim Castelo do Piauí 4 acerto União 1 Inima 1 Canto 1 e Pio Nolo 2 certo então Castelo do Piauí foi que ganhou então os alunos de Castelo do Piauí que estão aí eu quero uma listinha me digam lá quais são os nomes vão dizer os nomes que eu anoto aqui de Castelo tá quem são os presentes Olá pessoal o povo não quer ganhar os pontos não bota o Piauí o nome professor pois é eu vou passar pro próximo que é a União ah não o Papi o nome que é quem tem dois pontos né e aí Castelo vai querer o ponto estão colocando no chat professor ah tá eu não tô vendo eu não tô vendo agora o chat mas eu posso olhar depois alguém pode ler pra mim então o chat pra anotar aqui Cleice L. Moreira Lopes Certo quem mais? Andressa Bezerra Mello uhum mais Poliana Pérez Lopes mais Joyce Lene só tem um primeiro nome certo Maria da Cruz Pérez Cardoso Ramone Gomes Nogueira peço desculpas peço desculpas professor nós aqui de Castelo porque caiu a conexão ah tá bom coloquei Erika Fernanda Soares Andrade Erika Fernanda Soares Andrade certo ó aqui já tem Cléice Lene Cléice Lene André Andressa Poliana Joyce Lene Maria da Cruz Ramone e Erika Erlane Jéssica Mendes Bezerra Francisco Marlene Costa qual é a sua última? Francisco Mendes Costa Francisco Marlene Costa Marlene Erlane Erlane professor botou? como é aí José Erlane? Erlane Erlane Jéssica Mendes Bezerra Rebeca Rebeca mais algum? José Ramos Cléber 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 mais algum? Ana Nalanda Silva Sousa Pronto 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 Agora Tira o áudio aí que eu estou com a TV será realmente com o áudio ligado Pronto Então para finalizar já estando aqui no século XX só finalizar aqui as descobertas já do século XX Em 1910 depois de Mendel aí veio o cromossomo o gene as características então o gene é um pedacinho do DNA aqui dentro tem DNA dentro do cromossomo e cada pedacinho dele manda fazer uma proteína e isso vai me dando características então cada gene gera uma característica em 1928 o Alexandre Framing criou o antibiótico penicilina ele estava estudando os penicílios que são tipo um morfozinho em laboratório aí ele aliás ele estava estudando bactérias certo não desculpa ele estava estudando os penicílios né que são os fungos e aí ele percebeu que ele viajou e deixou lá no laboratório quando ele voltou ele começou a perceber que onde tinha o fungo não criava bactéria então ele começou a ver que o fungo produzia alguma coisa que matava a bactéria e aí foi descoberto o antibiótico que era uma substância do fungo que impede a bactéria de se reproduzir destrói a bactéria certo aí foi criado o primeiro antibiótico em 1932 Norte e Rusca criaram o microscópio eletrônico o microscópio óptico ele só aumenta duas mil vezes que ele usa luz óptico quer dizer luz enquanto que o microscópio eletrônico ele aumenta um milhão de vezes ó duas mil vezes e esse quinhentas vezes mais que é um milhão de vezes e esse aqui consegue ver até o vírus esse aqui não consegue aqui no máximo bactéria mas é muito ruim porque você precisa aumentar muito e fica muito escuro quanto mais você aumenta o poder da lente mais escura fica a imagem é uma limitação do microscópio de luz o óptico já esse outro aqui não ele vai até um milhão de vezes porque ele não usa luz ele usa feixe de elétrons certo é um microscópio por isso que o nome é eletrônico aí em 1943 Harvey descobriu que existia DNA dentro das células ele não sabia dizer como era ele apenas descobriu que existia um ácido ó desoxirribonucleico e ácido ou seja ele descobriu que dentro das células tinha um ácido que é quem transmitia as características não era uma proteína era um ácido era o DNA certo aí quando foi 1953 é que aquela dupla lá de biólogo mais um químico que foi quem aliás biólogo e físico que foi quem descobriu a molécula de DNA descobriu assim ele descreveu explicou o que tinha dentro dela substância por substância e que era uma dupla hélice e tal aí tem a adenina ligada em timina citosina ligada em gonina e eles explicaram toda uma forma de sair se multiplicar tirar cópia fazer RNA e proteínas ou seja ser uma verdadeira mensagem genética e isso foi uma coisa extraordinária para a ciência e gerou aquela briga de biologia com química que eu falei para vocês quem foi que falou aí? foi eu professor de Castela porque meu microfone estava com defeito o nome é Antônia Joicilani eu não estava conseguindo falar o microfone estava Antônia Joicilani Castelo do Piauí é porque tinha só Joicilani isso exatamente Antônia Joicilani certo está bom aí veio mais o que em 1956 o Herbert Copeland criou o quarto reino que é o reino Monera essa mulher Rosalie Franklin ela ajudou a desvendar o DNA através de raios X que ela tirava e dizia que aí com esse raio X que eu não consigo entender o que significa eles eles deduziram que a molécula do DNA era desse jeito agora aqui eu olhando isso aqui eu não consigo chegar nesse negócio nessa escada contorcida não mas daí eles conseguiram não me pergunte como ela ajudou eles a entender que era assim o DNA é igual aquele negócio de raio X até que eu enxergo mais ou menos o que é agora ultrassom eu não sei o que tem ali naquela imagem mas os médicos quando vê o ultrassom eles vêem tudo eu olho eu só vejo um negócio muito borrado que eu não consigo entender quase nada mas os médicos eles acham a cor mais maravilhosa do mundo bom juntando as ideias de Darwin da seleção natural mais as da genética lembra que aqui a gente estava falando que a genética foi mostrando aqui que existia DNA cromossomos genes não é? quando veio tudo isso no século XX aí criaram uma coisa chamada neodarwinismo que é a mistura da seleção natural de Darwin aquela ideia incrível que ele percebeu olhando a natureza com a genética que só foi descoberto muito tempo depois com a questão de cromossomos gene e DNA juntando tudo tem a atual teoria da evolução que é o neodarwinismo que é a teoria sintética da evolução como assim juntando tudo? mas Darwin já tinha explicado que a evolução era a seleção natural? mas Darwin não conseguia dizer de onde vinha essa novidade evolutiva hoje em dia a gente já sabe a novidade evolutiva vem de um errinho no DNA só que esse errinho pode ser uma coisa que é boa ou uma pequena mudancinha uma novidade no DNA que é ruim então isso é uma evolução evolução não é uma coisa boa às vezes é pra pior evoluiu mas não foi uma característica que era sucesso evoluiu pra uma coisa que é um pouquinho pior mas evoluir é vir uma novidade entendeu? se vir uma novidade ali no DNA porque aí agora a gente já sabe o que é DNA já tem a genética e o DNA e o cromossomo o gene aí eu já posso juntar essas ideias aqui com as de Darwin casando tudo vira neodarwinismo que aí sim é a explicação da evolução hoje em dia e aí o quarto reino monera ele foi criado por Herbert Copeland ele criou o reino das células procariontes eram aquelas células que não tinham núcleos separadinhos do citoplasma ele reuniu isso em monera né aí depois começaram a descobrir mais coisas na genética em cima de restrição veio o quinto reino que é o fungo né o último reino de todos foi o reino dos fungos eles finalmente separaram os fungos do restante que foi o Robert Ritter que foi quem criou o quinto reino o último reino entre aspas porque agora hoje em dia a gente sabe que existem vários outros ó o que que acontece é depois daquela descoberta e estudos com RNA aquele negócio da clonagem da ovelha dole e várias outras coisas e estudos de DNA e RNA e do genoma humano eles começaram a perceber que existia também que era preciso criar vários reinos hoje em dia já existe cientista como esse aí o Ed que ele diz que tem 32 reinos de seres vivos e aí um desses reinos somos nós que é o animal tá vendo aqui ó é minhoca o inseto o peixe nós estaríamos aqui nesse grupinho animais a maioria dos reinos aqui que ele inventou é reino pra agrupar os micro-organismos então segundo ele precisa criar um reino pra pequenos grupos de micro-organismos porque eles são muito diferentes agora de organismos grandes ou animais é só esse raminho aqui entendeu aí tem plantas que é esse outro ramo aqui ó certo então assim segundo ele o que que acontece é preciso ter muito mais reino do que só assim por causa da variedade de micro-organismos então terminando gente é o penúltimo slide aqui vocês lembram que tinha aqueles dois cientistas que descobriram o DNA um deles é o James Watson ele é biólogo é o biólogo não é o físico ele ainda está vivo e ele conseguiu uma coisa que é muito raro ele perdeu o prêmio Nobel o prêmio Nobel gente ele ganhou na década de 50 com a descoberta do DNA mas por ele ser racista a ciência resolveu tomar o prêmio Nobel dele o que que é um prêmio Nobel o prêmio Nobel não é só honraria você recebe um prêmio em dinheiro o resto da vida por causa de ter ganhado o Nobel né seja Nobel da paz Nobel de medicina Nobel de ter vários Nobel hoje em dia e esse dinheirão todo que Nobel deixou que hoje serve para premiar essas pessoas é muito dinheiro ia para a vida toda e ele perdeu ele parou de receber esse dinheiro por conta de atitudes racistas como ele disse aí em entrevistas de que o homem branco é mais inteligente que o negro né e uma coisa que não tem nenhum fundamento científico do nada ele tirou essa essa opinião aí que não se sabe porquê ok isso foi em 2019 antes da pandemia ele hoje está com 95 anos mais 94 por aí e para finalizar é uma informação também aqui mas bem recente eu disse a vocês que a palavra biologia surgiu em 1802 agora a palavra biólogo chamar quem estuda biologia de biólogo é da década de 70 aqui no Brasil o presidente João Figueiredo ele criou a lei do biólogo em 1979 dando um suporte para quem é profissional disso o que precisava o que ele ele trabalhava em que áreas era o biólogo e o biomédico então em 1979 então para você ver assim embora que a gente viu nessa aula de hoje que embora esses pensamentos sobre os seres vivos sejam bem antigos desde o pré-histórico isso foi passando por uma evolução e que só recentemente que existiu a palavra biologia e mais agora recentemente mesmo é que surgiu a palavra biólogo que a palavra biologia ela tem mais ou menos o que 200 e poucos anos né 220 anos já a palavra 220 é é por aí já a palavra biólogo ela tem menos de 50 anos que se chama o profissional de biólogo o profissional da biologia ok então pessoal era isso certo obrigado pela participação de vocês eu espero que tenha sido interessante eu acho que está um pouco extensa a aula e eu espero que vocês também se identifiquem com o curso e que se apaixonem também cada vez mais por ele tá bom até lá obrigado professor foi ótimo bem de nada muito interessante muito bom obrigado gostou muito boa aula